Ai gente, eu fico empolgada, eu vou até te chorar de emoção. Bora! Termina a caminha. Vamos passar lá perto de onde a gente tá querendo levar a Lili pra ver como que é? Não, ele quer. É lá. Estamos desde as quatro da tarde a facinada. A Sobe tá lá no escuro. Onde é que nós vamos? Moça, morrendo de fora. Não era essa a resposta. Não era essa a resposta que eu esperava. Olá, meninas e meninos! Olá, garotinha! Olá, vida! Bora escovar o dente da Lili, fecha a torneira. Bora comer, gente. Vamos agora almoçar. A Lili tirou aquele cochilinho da tarde maroto dela, na verdade, da manhã. Ela dormiu duas horas. Porque ela tá acordando às sete. E aí hoje de manhã ela acordou às sete, ficamos a manhã toda na piscina, voltamos. Ela dormiu das onze até agora. Uma hora? É isso aí. Uma hora. Estamos morrendo de fome. Eu e o Fer, a gente tava sentado aqui. Duas horas agora? Então... Não, ela dormiu mais. Ah, é que ela foi dormir onze e quarenta. A gente subiu pro quarto às onze. Aí trocou. Enfim, fez tudo que tinha que fazer. Aí que ela dormiu. Porque eu marquei e deu duas horas certinho do sono dela. E nós dois quase chorando de fome, né, amor? Nossa, ela me arroncava. Achei que ia acordar ali. E essa é a garotinha que vai... Ai, meu Deus. Como que fala, filha? É só... Ah, é só estilo. Ah, é só estilo. Oh, gente. Vamos pôr o chinelinho. E hoje nós vamos pra vilinha agora à tarde. Ontem nós fomos jantar, como vocês viram no último vlog. A gente foi jantar. Pôr lá e aí o cara que nos levou mostrou que tem um espaço pra criança lá e é bem aberto, sabe? Então a gente achou bem legal pra ir passear com a Lili e tudo mais. Eu tô indo de biquíni, tô levando ela de biquíni porque vai que a gente passei lá na praia. Nem sei, ela tem algum roxo. Deixa eu ver. Pode ser? Não, eu prefiro o dourado. Fica mais bonitinho. É. Eu amo essas roupas que você escolhe pra ela, hein? Eu amo essas roupas que você escolhe pra ela, hein? Ela tá muito linda! Olha do que que nós vamos pra vilinha, Lili. Olha do que que nós vamos pra vilinha. Eu tô muito empolgada. Ai, gente, eu fico empolgada. Eu vou estar te chorar de emoção. Bora! Ai, eu tô quase chorando. Vamos andar de bicicleta, filha? Eu fico empolgada. Bora se divertir! Não entendi nada. Vai, um, dois, três e... Pode ver de ir! O que que vai fazer? Pode ver de ir. Bora se divertir, Lili. Acabei de alugar essa máquina aqui, hein? Vamos... Quanto que é, amor? É R$30, meia hora e não lembro. Acho que é R$50, uma hora. Eu acho que é uma coisinha. Entendi. Vamos, então. Vamos? Você vai ajudar ela a pedalar, né, vida? É isso que eu perguntei. Tenho? Tenho? Lógico! Mãe, conta a tacola. A tacola da Lili. A tacola da Lili tem. Não. Vamos lá? Ai, vai ter que tentar fazer uma foto em família. Vamos pedalar. Ai, tô emocionada. Segura, Lili. Como que aperte o pause dela? O peito. O peito. Como que aperte o pau? Ai, eu tô peito. Amor, como que você freia, irmão? Aqui, ó. Como? Ah, é só? Tá. Olha, volta pra ir. Ô, Lilizinha. Eu tô quase chorando. Calma aí, não precisa pedalar agora, né? Decida. Então, freia. Tá freando. Tá, tá. Não é a turma da vida falar que o negócio não tem freio. Eu me jogo. Mas eu vou ter que ver se assim. Por quê? Oi, você me desculpa, filha. Foi sem querer. Vamos dar uma volta. Ó, pai, eu tô fazendo. Hã? Eu tô emocionada. Eu fico emocionada. Puta, decida, hein? É decida. Vai treando, amor. Vida, nega. Oi. Eu não comprei isso, eu aluguei. Ai, velho, mas você devia comprar um desse pra nossa vida. Ah, tá. Entendi. Você gostou de um desse, filha? Eu gostei. A mamãe também. Eu queria de um desse pra gente andar lá em tapete. Vai, amor. Vamos lá, Lilizinha. Eu amei isso, filha. Você gostou, filha? Amanhã. Nossa, a Alana tá com medo. Nossa, a Alana, parece que ela quer participar mesmo, né? É, olha, gente, não esqueçam. Tô na barriguinha da mamãe, porque toda hora ela chuta e dá um chute forte, sabe? Olha, que linda aquela ilitagem. Ai, meu Deus, que delícia essa experiência, menininha. A mamãe tá tão feliz. Ai, que susto. Olha que linda essa vila, gente. Olha. Ai, parece que a gente tá num parque. É um parque. Ai, eu queria que vá. Para. Para. É de noite que abriu ainda. É de noite que abriu, é de que não abriu ainda. Para, a mãozinha dela. Não, para, apenas para. É que não abriu ainda, filha. Ainda não abriu. Quando abrir, a gente acha que a mamãe não vai trazer você? Claro que a mamãe vai. Olha, que hermece da vila. Olha, que linda, que linda. Eu fiquei com medo de empinar. Ai, tô com medo de empinar. Deixa eu sair. Como assim, com empinar, maluco? Não sei. Vai que a bicicleta empine, com a roda para trás. Ai, me dozei, meu. Nossa, essa velhinha é toda. Quer entrar aqui? Hã? Aquelas horárias, eu quero. Mas agora, se você tava com medo de empinar, agora eu tô com medo de capotar. Calma aí, pera, aperta a pausa. Ah, não, bicicleta, a partir daqui é só pé. Ah, hum, traz atenção então, filha. Vamos virar de novo. Calma, ó, não pode entrar de barco. Depois da gente entrar pé, quero fazer umas fotinhas aqui. A cama. Hã? Qual é a cama? A cama? Aqui. Ah, na grama. Ah, na grama, já vai, não pode. É muito mais seguro mesmo. Vamos passar lá perto de onde a gente tá querendo levar a Lili, pra ver como que é? Não, ele quer. É lá, segue reto, vamos voltar. Vamos voltar, porque eu quero ver como é lá. Vamos passar com tudo então, hein? Tá bom, você quer passar a vez por lá? Olha que fofa a velhinha, gente. Eu acho que aqui fica mais legal a noite. É, aqui fica muito legal mesmo. Tem várias lojinhas, tá vendo? Musiquinha com som no ambiente, tem um espaço ali que vende chocolate. Nossa, que lugar gostoso. Eu acho que a gente chegou no espaço Kids aqui. Ah, tô escutando crianças. Oi! Oi, tudo bom? Tudo bem? Vem. Boa dia, famosinha. Ah, dá oi pra tia. Tudo bem, amiga? Nossa, que linda que você é. Quando eu crescer, eu quero ser igualzinha a você. Fala assim. Meu, nem me dá ibope. Obrigado. Nem me dá ibope. Mas ela é muito linda e esses cachinhos. Deixa eu pegar babyliss que eu sei. De nada, princesa. Pergunta, aqui é a piscina pra criança? Ah, é aqui a piscina pra criança. Vamos lá ver então? A piscininha é ali do lado, ó. Vocês podem estar indo lá, tá bom? Tá certo, obrigado, viu? Nada, seja um beijo. Obrigada. Amanhã, 9 horas, tem programação pras crianças. Pode estar trazendo ela pra participar. E todos os dias, às 14, a gente tem sempre um artesanato onde ela vai amar fazer. Tem bastante coisa aqui, né? Ó, até o banheirinho. É aqui mesmo. Tem o banheiro. Vamos ver a piscina de perto? O bebê jogou assim? Olha lá, esse criançada ali, ó. Oi, tudo bom? Tem esse espaço, olha que legal, com piscina pras crianças. E tá tendo atividades pra crianças, só que a Lili é pequenininha, então ela nem vai ficar com a gente. Aí agora a gente vai dar mais uma voltinha por aqui, porque a Lili não quer entrar na piscina, né filha? Vamos procurar então? Aqui é um espaço pra kids mesmo, né? É, espaço pra crianças. Aham. Cadê a piscina cheia? Vamos procurar lá. Então a gente vai dar mais uma voltinha ali na vilazinha e... E vamos voltar pra piscina do hotel, né? É, porque daí ela quer nadar. Você aprontou, né? Ai, meu Deus. Ai, minha barriga tá toda marcada do short, olha isso. Que estranho, ó. Nossa, que casal. Que estranho, né? O short vai ficar. Que delícia chegar, hein? Nossa, nem fale, vê. Não me engano. Olha esse paraíso, gente. O que vocês tão achando graça aí? Fala, mamãe, tamo molhando a pedra. Eu não molhando a pedra. Ah, molhando a pedra. Nossa, que paraíso. Nossa, muito paraíso, hein? Ai, meu Deus. E aí, Lili? Tá tendo um casamento ali, ó. Ai, tá tendo ainda, tá? É, olha ela aí, ó. Onde você vai, Ravon? Ah, você tá ajudando? Andando ou não? Eu tô indo puneirada no pé. Meu Deus do céu. E aí, Lili? Ai, gente. Ai, eu rânei. É, ela chegou. Chegando. Nossa, que lindo aquele lugar que a gente ficou ali. Você viram? Ai, agora a gente vai pro rasinho com a Lili um pouquinho. E... Ai, eu vou deitar no raso. Vou deitar no raso. A gente andou muito lá na vilinha também, né? É, dá um barco pra gente lá. Pegou, Duda, tá com você. É, hoje valeu a pena, hein? Ó, hoje valeu. Olha isso. E olha esse céu. Olha esse céu. Você não quer ir embora, não, filha? Não. Não? É, hoje a gente ficou até agora. São 6 e 20. Nossa. Olha só o estado que eu tô. Ó, ó a vista. Nós estamos afados de ficar aí na piscina. Estamos desde as 4 da tarde na piscina, né? Assou ficar na piscina hoje. Mas quero sair? Não. Não quero. Pra falar a verdade, a gente esqueceu o cartão da toalha no quarto. E a coragem. E a coragem de sair tá difícil. Como que a gente vai pro quarto assim, amor? É. Não tenho ideia. Voltamos pro quarto, tomamos um banho. Gente, ficamos 4 horas na piscina, né amor? 4 horas na piscina. 4 horas na piscina. Lili não põe a mãozinha aí, que é perigoso. E agora a gente tá indo pra jantar. Mas agora só... É comendo, tá? É isso. É comendo. Ah, gente. Deixa eu já contar pra vocês. Filha, cuidado do dedinho. Na hora que abre, ele prensa seu dedo aí. Ele... O que que vai falar? A gente queria muito mostrar pra vocês como é a feirinha à noite. Na verdade, ir conhecer, porque a gente não conhece. É. E a ideia era ter ido hoje. Só que a Alicia nadou muito. Então assim... A gente acha que se a gente sair agora, o canal vai começar a chorar. Fazer vira de sono, né? Cansaço. Então não rola. Vamos tentar amanhã. Mas hoje... É aqui, amor? Não, é no de baixo. Pera aí, filha. Volta, 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 Lili. É no de baixo. Volta. Obrigada. Então a gente acha melhor... É... Deixar pro outro dia. Jantar, voltar pro quarto e fazer ela dormir. Porque ela tá no auge, né? Cansadíssima. Bora comer, amor? Pizza? É. Acho que hoje eu chego antes. Hoje eu almocei feijão e arroz e depois peguei pizza. É uma mistura, né? A gente mistura tudo. Vai pra frente. Hoje eu acho que eu só vou pegar pizza ou... O pizza. Ou os dois, irmão. Lembramos agora que tinha que filmar. Não que tinha que filmar, né? Que a gente queria filmar o jantar. A gente nunca pega comida, amor. Ó, a Lili tá comendo um filézinho de frango. Legumes. E legumes. Eu tô comendo um macarrão branco com molho. Ah, é muito gostoso. Tem ovo, tem bacon. Não sei que molho é esse. Você sabe, amor? E eu fui na pizza. É. E o Fer pegou sem querer uma pizza que eu amo. Doce. Que é goiabá de queijo. Aí ele ficou... Olha o tanto que ele comeu até perceber que era um sabor que ele não curte. Aí eu falei... Eu amo. Aí ele foi buscar um pedaço grande pra mim. Aqui, ó. Vou comer de sobremelo. Ali pra lá é o macarrão. Ali é a pizza. E aqui é o buffet inteiro. Gigante o buffet. Com as saladas. Então vamos comer, né? A Lili já tá dormindo. A Tassi também. Eu também, gente. Eu quero muito, muito assistir o Big Brother. Desse jeito não sei não se vai conseguir. Ah, eu tô conseguindo abrir o olho. Então vamos só esperando o Big Brother começar. Eu tô sem abrir o olho. Ah, Lili. Lá tá. Ah, mãe. Dormi na caminha ali, ó. Desde quando ela chegou, ela falou que a caminha é dela, né? Nossa, ela tá muito feliz. E ela tá se achando, né? Ela não vai deitar sozinha pra dormir. A gente delita. Eu tô com ela lá hoje e ela dormiu, né? Uhum. Ela fica... Ela fica pedindo... Ai, que sono. Ela fica pedindo pra ir pra caminha dela. Só que é muito difícil fazer a Lili dormir e não dormir, né? É, por isso que eu tô assim, gente. Quando você começa a conversar com ela, ela vai embora. Se você tem que parar, você tem que dormir. Quando ela vê que você dormiu, daí ela... Você tem que ficar de olho fechado, bem quietinho pra ela dormir. Uhum. É. Seu olho fechado e quietinho, meus amigos. Aí, depois que ela dorme é muito difícil. Acordar, não tô conseguindo acordar, sabe? Eu vim dormindo aqui. E a gente dormiu bastante... Eu dormi bastante tarde, né? Eu dormi bastante tarde. Eu dormi bastante tarde. Eu dormi com a Lícia. Fiz a Lícia dormir de tarde, eu dormi. É, eu... Dormi com ela. Ele fez ela dormir e dormiu. Eu não fiz ela dormir e fiquei acordada. Tá dando sono aqui, ó. Acho que a galera abriu a... Eu passo o sono. Duca aqui no vídeo, hein? Eu passo o sono. Aí, já vamos finalizar já, né? Nossa. Ai, gente, boa noite. Eu juro que eu não tô aguentando. Boa noite, galera. Amei passar o dia com vocês. É nóis na fita sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.